Bom dia, amigos! Estamos aqui em Savannah e estamos a comer comida típica do Sul. Porque nos Estados Unidos nós temos muitas variações de comida. Sim, nós temos muito McDonald's. Então, nós estamos em partes da América. Hardysburg, KFC... Mas nós também temos coisas típicas, locales, como isso, não? E, é sério, depende de onde você está na América. Então, aqui nós temos coisa típica do Southern Barbecue. Temos feijão, mas temos feijão doce, ok? É diferente do que feijão em casa porque é bem doce, né? E no Sul, você pode comer isso em cada parte do ano. Mas no Norte, é só no verão. E aqui, é um carne porco, é um sandwich de carne porco. É muito bom, mas é cold pork. É muito bom. Mas, você tem que saber algumas coisas da América que vão ajudar a sua visita. Primeira. Primeira. Se você quer beber alguma coisa, água sempre é grátis. Sempre. Não tem que pagar. Se há bubbles, gás dentro, sim. Com gás, tem que pagar. Mas, sem gás, sempre é grátis e vai estar na mesa. Quando há coisas na mesa, chips ou água ou pão, coisas assim, é grátis. Não tem que pagar. Ok? E também, quando você tem um chá ou um refrigerante ou Coca-Cola, normalmente é à vontade. Pode beber muito mais Coca-Cola e não tem que pegar para mais. Então, e a última coisa que é muito importante, porque muitos estrangeiros não sabem da América. Quando você come num restaurante aqui, você tem que pagar mais que a conta. Porque a conta só diz o preço da comida e o serviço não é incluído. Então, tem que pagar mais entre 15% e 20% do preço. Só que é muito mais fácil. Pega o primeiro número, faz um duble, dois desses, não é? Esse número e tem o porcentagem baixo, não é? Só entre 15% e 20%. É muito importante porque as moças que trabalham aqui na América não deixam os europeus e os turistas, porque eles não pagam o dinheiro extra pelo serviço. Então, você tem que pagar. Então, bom apetite!